Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo hoje eu vou dar uma dica muito boa pra vocês baixarem o aplicativo Kawai e tá conseguindo 50 reais pra gastar no Free Fire. Pra começar, vai no link que tá aí no comentário fixado e na descrição e entra no meu Instagram. Na bio vai ter o link pra vocês baixarem esse aplicativo. Baixando, vocês já vão começar aí com 40 e poucos reais e você vai tá conseguindo juntar os 50 de uma maneira muito fácil. Assim que você baixar, você vai tá entrando nessa página, você já clica ali embaixo pra baixar e você vai pra Play Store. E quando você voltar, você vai tá podendo pegar o seu link e mandar pras pessoas. Assim que você pegar o seu link, você pode mandar pras pessoas e elas vão tá entrando. Só que além das pessoas entrarem, você também ganha quando você entra no das pessoas. Assim que você entra, você vai receber uma mensagem que você ganhou um valor e a pessoa ganhou um valor também. Pra tá aumentando esse valor, é só você entrar em vários links das pessoas e vocês também estarem mandando seus links pra vários amigos. Eu vou tá deixando aí o meu Instagram, como eu falei. Vocês vão lá, baixam pelo link que tá na bio. E além disso, vocês me mandam o seu link no direct que eu vou tá entrando e vou tá ajudando vocês também. Porém, depois de você entrar em mais ou menos uns 20 links, você vai tá recebendo uma mensagem que eu vou tá mostrando pra vocês que você atingiu mais ou menos o máximo de pessoas, de links que você pode entrar. É a mensagem que aparece que você esgotou a sua quantidade de links. Como vocês podem ver aí, quando eu tentei ir, depois de algumas tentativas, ele aparece essa mensagem que você atingiu o limite de ajudas. Porém, você ainda consegue ganhar enviando seu link pros amigos e é bem simplesinho, você consegue rapidinho conseguir bater os 50 reais. E assim que eu bater, eu vou tá trazendo lá nos stories do Instagram como você pode resgatar esses 50 reais no PayPal. Então é isso aí, me sigam no Instagram pra vocês estarem podendo baixar e acompanhar como você vai tá podendo receber aí esses 50 reais. Gostou da dica? Se inscreve no canal e é nóis. Valeu!